Se você procura conforto e elegância para os seus pés, a Silvana Miranda Shoes tem uma grande variedade de sapatos diferenciados que vão deixar você muito mais bela. Na Silvana Miranda Shoes, você encontra as melhores opções para diversos momentos, estando sempre na moda. Além de oferecer a melhor qualidade, temos também o melhor atendimento, bons preços e facilidade no pagamento. Quer um sapato único do seu jeito? É só encomendar. Silvana Miranda Shoes. Conforto e elegância para os seus pés. Loja 112 no Griff Shop. Telefone 3214-4434. A Silvana Miranda Shoes. Conforto e elegância para os seus pés.